De volta para mais um programa O Perito, hoje com uma entrevista muito interessante sobre mobilização dos condôminos primeira parte. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Nossa convidada de hoje é a Letéia Meira, uma síndica que faz um trabalho comunitário no condomínio dela muito legal. Me chamou a atenção e eu fiz questão que ela viesse um dia ao nosso programa para podermos conhecer melhor e poder divulgar melhor o trabalho dela. Tudo bom, Letéia? Tudo bom, Ansel. Tudo bom. Olha, muito obrigado por ter vindo. A tua agenda eu sei que é muito complicada como advogada e como síndica, que além de síndica profissional também é uma síndica moradora e, portanto, síndica 24 horas praticamente. Verdade. Quer falar um pouquinho do seu trabalho? Sim, primeiro eu quero agradecer o convite. Estou muito feliz de você ter me convidado e dar essa oportunidade de estar aqui participando, falar um pouquinho também do trabalho para os síndicos. E, como você falou, sou advogada, atuo nessa área também de cível e de direito condominal e sou síndica, mas eu estou na sindicatura como síndica há quatro anos. E eu advogo há 16 anos e eu vou te falar que, como síndica, eu tenho uma bagagem que eu nunca imaginei, né? Como advogada a gente tem que resolver tantas coisas. Eu nunca imaginei que, como síndica, eu teria que resolver muito mais problemas do que como advogada. E é uma experiência muito boa e eu estou muito feliz aqui para compartilhar e somar aí com todos os síndicos que estiverem assistindo a gente e as pessoas do ramo de condomínios. O seu condomínio tem uma população aproximada de quantas pessoas, quantas unidades? O meu condomínio, que é onde eu moro e eu também sou síndica, tem 400 unidades. Então, hoje, a última contagem que nós fizemos, nós estávamos beirando 1.500 pessoas com todas as unidades ocupadas, né? Quase todas. Então, é bastante gente e bastante diversidade também, né? Porque dentro do condomínio você tem pessoas de todas as idades, de todas as religiões, de todas as raças, de todos os costumes, né? Então, é muito legal estar, assim, à frente, né? E administrar uma sociedade tão grande igual ela no meu condomínio com tanta diversidade. É um desafio bacana. Você sabe que, muitas vezes, o síndico, ele se sente, assim, empoderado, ele sente o poder de ser síndico, que é um poder muito transitório, mas isso é uma outra discussão, né? Mas ele sente essa posição de síndico como um fator, assim, importante para aquilo que ele está fazendo. É muito difícil alguém enxergar essa função como uma experiência de vida, como um enriquecimento interno, como você está falando. É uma grande experiência de vida, é um grande enriquecimento interno. Você não imagina o tanto que eu me trabalhei ao ter que lidar com pessoas, né? Porque, como advogado, você atende o seu cliente e você vai ficar mais focado no livro, no processo. Você não tem aquele contato, né? Igual quando síndica, que você tem um contato, eu tenho aquele contato com os moradores. E isso me trabalhou muito, eu desenvolvi, assim, paciência. Eu desenvolvi a intermediação entre famílias, né? Porque, ah, tem reclamação, tem um reclama do outro, um reclama do outro. Então, também adotei como papel de síndica fazer essa intermediação, tentar fazer com que as pessoas se aproximem e se conheçam e que haja amizade entre elas. Esse é o maior desafio, porque o síndico tem vários desafios dentro do condomínio, isso em todas as áreas. Tem o desafio na área administrativa, na área contratual com os contratos, com os terceirizados, com os prestadores de serviços. Mas quando chega... Com a manutenção. Com a manutenção. A manutenção é primordial, né? Tem que... Quem não entende, acaba aprendendo. E eu aprendi muita coisa. Inclusive, tem um engenheiro do meu condomínio que ele fala pra mim que eu pareço uma engenheira nata. Ao invés de advogado, ele fala, você é engenheira nata. Porque quando você me chama pra pedir a minha opinião, da forma como você fala e você já... Parece que você estudou engenharia. Mas é a prática do dia a dia, lidando com aquilo. Veteia, como começou esse teu interesse por ações comunitárias no condomínio? Essas ações comunitárias que eu faço no meu condomínio, porque lá no meu condomínio eu criei algumas ações comunitárias exatamente pra ter essa aproximação dos moradores, pra haver mais... interagir entre eles, conhecer também. Porque, Ansel, eu morei no condomínio, antes de me tornar síndica, eu morei lá 15 anos. E se eu falar pra você que eu não conhecia quase ninguém, e hoje em dia isso é natural. A pessoa mora a vida toda num condomínio e às vezes não conhece o vizinho da frente. Porque a vida é corrida. O entra e sai, ir trabalhar, ir estudar. Então, quando eu me tornei síndica e comecei a conhecer as pessoas, você vê, depois de 15 anos, comecei a conhecer as pessoas, me veio isso e falei, poxa, às vezes essas intrigas que existem entre moradores podem ser resolvidas com ações aplicadas aqui dentro. E eu já tenho um trabalho de ações comunitárias que vem assim, acho que, vou dizer que vem no sangue, vai? Porque, assim, desde que eu me tornei advogada, eu sempre participei na OAB através de comissões. Então, ó, hoje eu sou presidente da Comissão de Direito Condominal da OAB da cidade de Carapicuíba, né? E também participo da Comissão da OAB de Osasco. E quando eu me tornei advogada, eu passei pela Comissão do Idoso, fazendo atividades com idosos, passei pela Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual eu presidi ela durante dois mandatos do presidente da OAB de Osasco. Então, assim, sempre eu participei de ações comunitárias, porque a OAB, é para isso que servem as comissões da OAB, tá? Ela faz essas atividades, não só junto aos advogados, mas também com a comunidade da cidade dela. E daí nasceu o seu interesse em praticar essas ações também no condomínio. Isso, sempre, né? E sempre vi muito resultado legal. Então, eu falei, poxa, dá para fazer também essas atividades dentro do condomínio, né? Porque o condomínio, um condomínio com 400 unidades, com quase 1.500 pessoas, é muita gente, é uma minicidade. Então, eu comecei com palestras. Olha, o pessoal está reclamando da segurança, né? Está tendo muito assalto. Vamos fazer, então, reuniões de palestras, trazendo pessoas técnicas, né? Para falar sobre o assunto, né? Sempre vendo entre os moradores. Se tem lá, tem alguém aqui que trabalha nessa área de segurança, ou que trabalha justamente para poder colaborar. Sempre convidando os próprios condôminos a contribuir, né? Quando não, trazendo um convidado, trazendo pessoas conhecidas de fora para falar a respeito de assunto. Então, comecei... A princípio, trazendo os próprios moradores para se divulgar e para falar como elementos internos, falando para a sua comunidade. Exatamente. E aí, descobri, assim, por que eu vou procurar um profissional lá fora se dentro do meu condomínio tem um profissional? Então, vamos divulgar cada um a sua profissão, o seu... o que que cada um faz para as pessoas conhecerem. Porque, como eu te falei, eu morei 15 anos lá e eu não conhecia quase ninguém. Eu até achei que eu não ia ser eleita lá, quando eu me candidatei a síndico. Eu falei, ninguém vai votar em mim, ninguém me conhece, né? Mas o pessoal, acho que estava cansado lá dos mesmos e aí eu fui uma opção. E lá eu estou no meu quarto mandato já, né? Então, comecei com as palestras, palestras, assim, educativas, sempre com assuntos interessantes, informativos. Junto com as palestras vieram as campanhas. Então, eu faço campanha de Outubro Rosa, arrecadando lenço para fazer doação em hospitais. Campanha do Novembro Azul. Então, além de arrecadar, também fazendo palestras, trazendo pessoas da área da saúde, para dar informações para as mulheres a respeito, por exemplo, Outubro Rosa, a respeito de informação de prevenção de câncer de mama, né? E cursos rápidos também. Então, nós fizemos também curso de jardinagem, na garrafa PET, artesanato. Aí que eu queria entrar no assunto. Conte para a gente um pouco dessa foto. Ah, essa foto é exatamente o resultado de uma garrafa PET. Num curso que nós fizemos, um curso de, se eu não me engano, foram três aulas. Então, o que nós fizemos? O condomínio, ele tem muita garrafa PET que o pessoal descarta, né? Então, lá no condomínio, a gente separa o orgânico do reciclável. Então, nós pegamos as garrafas PET, né? O condomínio doou as mudas de planta e nós divulgamos uma aula de jardinagem na garrafa PET. Então, foi muito legal porque uma moradora, né? Que mexe com jardinagem, se prontificou a dar o curso. Seria um curso rápido, igual eu falei, né? Foram três aulas. Tivemos várias moradoras que se inscreveram, né? Tanto pessoas mais idosas como jovens, como mães de família e, inclusive, crianças que queriam participar. Então, foi bem legal. Aí, fizemos o curso onde elas, cada uma delas, aprendeu a fazer a jardinagem na garrafa PET, né? E, ao final, todas, toda essa produção, né? O resultado desse curso, elas doaram para o condomínio para nós colocarmos nas áreas comuns do condomínio. Então, acabou enfeitando, né? Elas aprenderam. Isso exercitou ali um entretenimento, né? Um vínculo maior entre as vizinhas, né? E foi muito bacana. E aí, hoje, temos lá as garrafas PET enfeitando uma área comum que é exatamente a pista de caminhada. Então, o pessoal caminha, né? Lá tem bastante verde nessa área da pista de caminhada e também, agora, tem aí as garrafas PET na cerca para o pessoal poder ver e quem fez fica feliz, né? Fica alegre. Agora, além do embelezamento, da ação em si, ou seja, flores e plantas plantadas e tal, num macro, uma visão macro, assim, o que você acha que isso trouxe de benefício para o condomínio? Ah, isso trouxe bastante benefício para o condomínio. Além, né? Igual eu te falei, além de embelezar a área, a área comum, o pessoal anda ali e visualiza o resultado do trabalho e já também sabe que aquele trabalho é um trabalho da gestão, né? É um trabalho da gestão condominal. Não foram garrafas PET de jardinagem que foram compradas, né? Aquilo é resultado de um trabalho dos próprios moradores, né? E que, então, as pessoas se valorizam umas às outras e valorizam também aquele enfeite que está ali, né? Então, já o olhar é diferenciado, né? E sem contar também que a pessoa que participou do curso e que caminha ali e que vê, né? Aquela pessoa também tem uma sensação ali e com certeza aponta, olha, essa foi eu que fiz, né? Então, isso também veicula dentro do condomínio como uma ação positiva, né? E traz mais pessoas para participarem das próximas atividades, que a gente está sempre inventando coisa. A gente deu uma parada por causa da, agora, da pandemia, mas a gente pretende retomar e já tem bastante ideias legais. Então, você está me falando, então, que trouxe um benefício, primeiro, para o condomínio em si, que ficou mais bonito, mais embelezado. Então, houve um benefício para a própria comunidade que se integrou, que se juntou, que se mobilizou para poder fazer uma ação de benefício coletivo até. E você citou uma outra coisa importante, que também teve um benefício pessoal para quem participou, se doou, se doou o seu trabalho, se doou a sua cabeça, a sua dedicação, o seu tempo, né? Em prol de alguma coisa para o bem geral. Então, eu estou enxergando três benefícios aí. Sim, sim. Para o condomínio como entidade de condomínio, para a comunidade como um grupo de pessoas e para as pessoas no sentido individual, que, afinal de contas, toda a comunidade é formada por pessoas. Principalmente com o domínio, né? Principalmente com o domínio, que é formado pelos condôminos. E essa ação, assim como outras, principalmente a amizade, né? Nascer a amizade de, de repente, um vizinho que você nunca nem viu. E ele está ali contribuindo, compartilhando da tesoura para cortar a garrafa, compartilhando ali do material, da cola, do barbante. Então, eu achei super legal, principalmente essa parte social, né? De todos ali juntos, estreitando laços ali de vizinhos, se conhecendo e um ajudando o outro. Então, eu acho que isso precisa exercitar bastante. Eu tenho certeza que eu consegui atingir a finalidade. Teteia, para encerrar a nossa primeira parte da nossa conversa, que a segunda parte vai ser uma coisa mais voltada para a manutenção predial. Mas nessa primeira parte, eu queria encerrar, antes de entrar na pergunta do nosso internauta, eu queria encerrar com uma frase muito interessante que eu aprendi quando era pequeno e que eu estou vendo que se aplica no teu caso também. Quando você falou que você aprendeu muito e você se enriqueceu, se engrandeceu internamente com as ações, com a vida de síndica. E a frase é a seguinte, você não se aprimorou para ser síndica, você foi ser síndica para se aprimorar. Eu acho que esse é o sentido do que eu entendi da nossa conversa. É verdade, é verdade. Eu gostei da sua frase e faz eu ter mais certeza ainda de que realmente, né? Isso realmente aconteceu e continua acontecendo, porque cada dia é um aprendizado diferente. Cada dia. A pergunta de hoje vem do Ricardo Santa Cruz, de Mogi das Cruzes. Ricardo, você não mandou o seu endereço, você precisa mandar para poder ganhar a caneca, tá? Mas vamos lá. Mas pergunto ao Ricardo. Ansel, tenho várias ideias para baratear a manutenção do meu condomínio, mas dependem da ajuda dos moradores. Como mobilizá-los? Ricardo, eu vou passar a bola para a Letéia, que acho que tem mais condições de responder do que eu. Ajude o Ricardo, a Letéia. Olha, essa pergunta do Ricardo eu gostei, porque antes de ajudar ele, eu é que vou pedir ajuda para ele. Porque se ele tem bastante ideias para baratear o custo da manutenção, eu vou pedir para o Ricardo dividir conosco as suas ideias aí, porque todo síndico quer ideias para baratear o custo de manutenção. De fato. Mas é difícil sim mobilizar, ele perguntou sobre mobilizar, é difícil sim mobilizar os condôminos. Mas existem formas de mobilizar. Essas formas, vamos fazer o seguinte, é assunto então para manutenção, é a segunda parte do nosso programa. Ricardo, assista a segunda parte, nós vamos entrar mais nesse assunto e vamos ter respostas mais consistentes, mais longas. Então vamos continuar a nossa conversa, tá bem? Tá ok. A Letéia, muito obrigado pela sua vinda. Você como convidada, Thais Jus, a caneca do programa O Perito. Ah, que legal, muito obrigada. O café e o chá ficam mais gostosos nessa caneta. Ah, com certeza. Com certeza, com certeza, vou, estou feliz, vou colocar lá na minha mesa, não vou ter coragem de deixar ele em uso, vou colocar lá na minha mesa lá de síndica para todo mundo ver que eu participei do programa do Perito. Eu é que agradeço e estou muito feliz por estar aqui, quero agradecer novamente a oportunidade. Meus amigos síndicos, não percam a segunda parte do programa. Obrigado por terem assistido. Continuem mandando perguntas, sugestões de pauta e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho